No Instituto Médico Legal, enquanto aguardava a liberação do corpo do filho, o pai do garoto morto tentava conter a emoção. Paulo Sérgio de Jesus Portela, que faria 15 anos nesta terça-feira, foi assassinado na noite desta segunda por outro adolescente durante uma briga. Na rua João Gonçalves Tourinho, no Alto de Ondina. A briga aconteceu neste beco, que fica bem entre as casas dos adolescentes envolvidos. Segundo o irmão mais novo de Paulo Sérgio, durante a discussão, o agressor partiu para cima da vítima com uma garrafa e acabou atingindo o vizinho do lado esquerdo do pescoço. Os cacos de vidro ainda ficaram aqui no chão. Esta mulher, que mora ao lado do local do crime, diz que o adolescente ainda caminhou por alguns metros. E caiu na porta dela. Viu um barulho aqui no portão, bateu assim no portão. E um bocado de gente conversando. Aí eu disse assim, alguém está brigando aí. Aí eu corri, quando eu corri, que cheguei aqui, ele já estava jogado ali. Aí veio um rapaz aí também, pegou ele. Aí ele disse assim, pega um pano, eu peguei duas toalhas, trouxe para enrolar o pescoço dele, para ver se estancava o sangue. O menino pegou ele aqui na toalha, levou, mas já estava morto. Ele já saiu daqui morto. Segundo os moradores da rua, o agressor, que está foragido, é filho de um policial militar, conhecido como Cid. Lotado no esquadrão Águia, que tem sede bem próxima de onde tudo aconteceu. Nossa equipe de reportagem tentou localizar a família do garoto que cometeu o crime. Mas na casa da avó dele, ninguém quis falar. Cadê o pessoal? Cadê o Cidinho? Cadê o pessoal, os parentes dele? O caso é investigado pela delegacia do adolescente infrator. Os parentes da vítima esperam que a justiça seja feita. A comunidade tem medo, porque aqui, quando é filho de policial, tem medo, porque pode acontecer alguma coisa, mas isso não vai ficar assim. Vai ter justiça.